O Paraná é o sétimo estado do país a registrar mais denúncias de violência doméstica. No ano passado, a Central de Atendimento à Mulher recebeu, em média, 11 ligações por dia. A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência, lançado em 2013. É uma das estratégias de enfrentamento à violência de gênero. Além dos serviços especializados, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, serviço de saúde, delegacia, juizado, ministério público e até defensoria pública, o espaço recentemente começou a receber denúncias também no 180, a chamada Central de Atendimento à Mulher. No 180, esse canal é próprio para fazer atendimento de violência doméstica. Violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência psicológica, violência moral, tudo que é relacionado à Lei Maria da Penha. Então, chega por lá. E outras violências também que as mulheres podem relatar e podem denunciar. O Ligue 180 também passou a ter um canal de atendimento exclusivo no WhatsApp. E até dezembro do ano passado, foram recebidas 6.600 mensagens no Paraná com pedidos de informações ou apresentação de denúncias. A maioria das denúncias de violações recebidas pelo Ligue 180, mais precisamente 91% dos registros, referem-se a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou patrimonial, totalizando 450 mil violações. O impedimento de as mulheres usufruírem de sua liberdade, como individual, sexual e até de expressão, foi a segunda maior motivação, chegando a 33 mil registros. Para a especialista, o medo de seguir em frente com uma denúncia com receio de que vai perder a casa ou a guarda dos filhos, podem fazer o agressor agir novamente. Por isso que cada cidadão tem o dever de fazer a sua parte. Você é vizinho ou você é colega de trabalho, pode denunciar. Não tem problema que vai ser verificado o teor dessa denúncia. Por isso que aqui a equipe da Polícia Militar faz todo o levantamento junto com a casa, para ver se essa mulher já não é reincidente, já não passou por aqui. E o número pode ser maior, porque entra também, para diminuir esse número, o medo de fazer a denúncia. Ou também a desinformação. A dúvida sobre o que vai ser se a mulher se separa. Como é que ela se vira, muitas vezes ela não trabalha e depende desse marido que é um agressor. A dúvida sobre o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser.